Olá a todos, voltei com um novo tutorial, desta vez vamos brincar um pouco com bonecas e vamos fazer vestidos de alguma forma artísticos, portanto vamos tratar de Art Dress. Primeira coisa, o vestido não é, pode parecer à primeira vista uma coisa complicada de fazer, mas não, as técnicas aqui abordadas são extremamente simples, a maioria de nós até já as deve ter feito na escola preparatória e portanto é tudo feito com materiais que nós temos já em nossa casa. A primeira coisa que nós vamos precisar é de uma boneca, que nós vamos escolher e nela sim temos que ter algum cuidado quando a escolhermos, está bem? E eu digo isto porque a nossa boneca tem que ter algumas características. Nós vamos servir-nos da boneca para fazer o corpete do nosso vestido e convém que a boneca tenha um gosto mais ou menos interessante, que não seja, que tenha formas, se me estão a compreender, porque se for uma boneca completamente direita e sem qualquer peito, por exemplo, isto não vai ficar muito interessante, está bem? Porque depois o vestido vai ser apresentado fora da boneca e se estiver todo direito não ficará muito bonito. Outra coisa que vocês têm que ter em atenção quando escolherem a vossa boneca é esta cintura, a minha, perfeitamente articulada e o que é que devem fazer quando começarem o trabalho? É tentar com fita fazer com que esta cintura não se mova, porque aconteceu no primeiro corpete que fiz, de estar a trabalhar, fui movendo a cintura e depois disto de estar seco apercebi-me que o corpete não estava perfeitamente direito, até porque eu queria fazer um pouco mais comprido. Então, começando, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de película aderente, eu pus uma molinha no cabelo da boneca, mas se vos empatar podem cortar o cabelo, arrancar os braços, não faz aqui qualquer diferença, está bem? Vamos precisar de película aderente, vamos precisar de pedacinhos de papel, o papel que vocês quiserem, pode ser de livro, eu utilizei de revista, um livro que eu tinha aí, era um livro já um bocadinho amarelado, o papel de livro resulta muito bem, mas estava amarelado e eu queria o corpete mesmo em branco e então experimentei com a revista, julguei que não dava, mas funciona perfeitamente com a revista, está bem? Portanto, precisam de papel, de um pedacinho de papel de revista, livro, qualquer coisa que vocês gostem, precisamos de uma cola branca, uma cola vinílica qualquer, um pincel para aplicarmos a nossa técnica, um bocadinho de água para diluir a cola e pronto, e uma tesoura aqui perto para o que der e ver, está bem? Ora bem, então o primeiro passo será isolar a boneca por duas razões, primeiro a boneca não fica suja e fica reutilizável para uma outra situação e até porque para depois retirar o corpete da boneca é muito mais fácil se esta película estiver aplicada. Convém não perder o formato do busto com a aplicação da película, está bem? Se for necessário rasgar pedaços de película só para cobrir a boneca, estejam à vontade e podem fazê-lo. A minha está já aqui, apesar que eu estou a cruzar plástico por cima do peito da boneca, depois já vejo se está tudo coberto. Não tenham pressa em fazer isto, façam com calma para ficar bem e não terem problemas mais tarde. Eu vou trabalhá-lo na horizontal, mas vocês depois em casa devem colocá-la, por exemplo, dentro de um copo, com um tubinho, por exemplo, estão a ver? Não sei. Dentro de um copo, porque ela assim não se move e está à vossa altura, à vossa altura para trabalhar, está bem? Olha bem. Então, passando ao passo seguinte, a nossa cola. Num recipiente à parte, põe um pedacinho de cola, não é preciso ser muito. Juntam-lhe com um espelho de água. Isto é papel mais cedo. Como vocês vão acabar por perceber, o qual fazíamos alguns trabalhinhos na escola, pelo menos eu fazia quando era miúda e adorava isto. Ora bem, já está. Já não o coloquei muito a cola. Agora vamos cortar isto em pedacinhos pequeninos. Não recomendo cortem à tesoura, que é para o papel ficar com algumas arestas mais finas, que são boas para ajudar a colar, está bem? Não vale a pena recortar em pedaços de papel muito grandes, porque eles são mais difíceis de colocar, se a boneca for pequena, que é o caso. Quanto maior o pedaço de papel, pior. Nesta primeira, nós vamos fazer isto em duas aplicações. Nesta primeira fase, não têm que estar muito preocupados com se o papel tem um padrão bonito, se as letras estão todas à vista, porque ela vai levar duas camadas disto, está bem? Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou primeiro pincelar aqui a minha bonequita e vou começar a aplicar pedaços de papel. Vou tentar escolher uns assim mais direitinhos aqui no início para dar logo alguma forma que eu queira, está bem? E vou ter algum cuidado aqui no peito para começar a dar alguma... formato que eu pretendo. Isto agora é ir colando caldamente pedacinhos de papel. Se virem que o papel que estão no colar não fica muito bem, é melhor arranjarem outro pedacinho do papel, em vez de estar a insistir com aquilo que às vezes a forma como rasgamos não é a melhor para aquele local, servirá noutro. Um cuidado que temos que ter, quando chegarmos aqui às costas, não vamos unir o corpete nas costas, vamos deixar uma pequena abertura, sensivelmente a meio, para depois conseguirmos conseguirmos tirar o corpete da boneca depois de seco. Vou deixar aquela... não sei se vocês conseguem ver... vou deixar aquela abertura ali, ok? Isto depois junta-se, senão no final não tem problema nenhum. E pronto, e é isto que eu vou fazer agora, nesta primeira fase, ok? Já nos encontramos. Até já! A nossa tradicional gase vai reforçar o trabalho e pode servir também para finalizar o trabalho. pronto. Vamos começar a aplicá-lo aqui pela frente, ok? Aqui podem passar o gase por cima, para além de sítios onde vocês não aplicaram papel, porque ele depois é fácil ajeitar com a tesoura qualquer excesso e retirar o papel seco de cola. É que não é muito fácil, digo já. Tirem atenção aqui à frente para não se perder a forma da boneca. Aqui está a primeira fase pronta. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu agora não lhe vou mexer muito, porque estes papéis estão muito úmidos e escorregam de lugar, eu não quero, mas vou tentar mais daqui a pouco, quando perceber que isto já está a começar a secar, vou tentar ver se há algum sítio que precisa de ser aconchegado à boneca, está bem? Principalmente aqui na cintura se colocar muito papel grosso, ver se a cintura está fininha, se aqui entre os seios ela está definida, está bem? E é isto que nós temos que fazer. Agora, esta parte é deixar secar, depois de bem seco irei fazer uma segunda aplicação exatamente igual a esta, está bem? Mais papel, mais pedacinhos de papel, com muita paciência e aí já vou ter que ter atenção se quero, por exemplo, um corpete só com parte branca de papel ou se com letras ou com alguma cor, aí já vou ter que escolher, está bem? Pronto, esta então vai secar e vou mostrar-vos o vestido que já tenho feito para poderem perceber como é que vamos adiantar depois de termos o corpete pronto. Este aqui foi o vestido que eu já preparei para o evento, portanto é um vestido feito exatamente com este papel de revista, o corpete é o da boneca, eu finalizei tal e qual como fiz esta face, com um pedaço eu não sei se conseguem perceber, coloquei mais gás por cima e deitei glitter ainda com o corpete úmido para poder ficar brilhante. Depois coloquei uma fitinha grega aqui a arrematar, apliquei-lhe aqui umas alcinhas para ele poder estar pendurado, arrematei aqui em baixo com uma fitinha também, tenho aqui algumas flores que utilizei para decorar o vestido, depois o vestido em si tem tecido, isto não é uma renda, é um tecido rendado a que eu apliquei depois uma renda para arrematar e tem, vou levantar a saída, tem tul por baixo para armar o vestido e tem mais um bocadinho de fita para arrematar o tul para ficar bonito. Depois o que arma o tecido é mais papel, isto são leques de papel, vou virar assim para vocês perceberem, não vos tinha mostrado a parte de trás do vestido, como é que eu depois resolvi aqui a questão. portanto isto ficou aberto porque retirei da boneca, fiz aqui uns furinhos onde passei fita igual a esta para parecer que era um fecho de vestido, mais uma fitinha para arrematar a confusão que estava aqui instalada atrás e o meu vestido, portanto as saias não fecham até totalmente à parte de trás do vestido, portanto o tul fica quase, quase a juntar, esta parte fica ligeiramente mais curta e isto não tem ciência nenhuma, atenção, isto é franzir tecido, mais nada. Depois o que é que eu vos queria mostrar era aqui a parte de trás do vestido, que é isto, ok? E isto, como é que eu fiz isto? Isto são, cortei 4 folhinhas de papel com 15 por 23, está bem? Portanto 15 na altura e 23 no comprimento. portanto fui vincando as folhas em leque aproximadamente de 2 em 2 cm e acabei por, antes de juntar, colei fita na pontinha do papel para ficar um pouquinho mais bonito, está bem? Duas das folhas eu acabei por juntar, portanto esta é apenas uma, esta é apenas uma e estas são duas juntas. Colei estas duas uma à outra e passei a fita em todo o pedaço de papel, está bem? Estas saias um pouco desniveladas, está bem? Se vocês conseguem ver, esta é mais comprida, esta é ligeiramente mais curta, em um dedo, um dedo e meio e esta também um dedo, um dedo e meio mais curta que esta, está bem? E depois isto é colado, assim um pouco, portanto elas são só coladas aqui na ponta, mas são mesmo só coladas na ponta e encaixadas um pouco com um ângulo, está bem? Portanto elas ficam assim, não conseguem ver assim o que é, não é? Portanto esta ficou direita, esta ligeiramente mais levantada e esta ainda ligeiramente mais levantada. No final de tudo prendi apenas com, agrafei para não correr o risco de isto estar colado muito pela ponta e de se soltar e comecei a colocar tudo dentro do corpete. Primeiro coloquei os tecidos, portanto a primeira coisa a entrar são estes dois, podem entrar ao mesmo tempo ou não, um de cada vez. Este entra primeiro, este entra depois e o papel é o último a entrar, ok? E ainda coloquei aqui umas fitinhas em cima com umas pérolas. Espero que seja do vosso agrado e que se divirtam a criar estas peças. Obrigada por ter assistido e até breve.